Não, não é possível. Gente, só a minha internet é ruim no mundo, não é possível. Live de ninguém fica ruim, só a minha. Ai, tô muito triste. Acabei de receber a notificação de que eu tô fazendo live. Tá um saco de lixo. Gente, olha só. Universe Natalie, sim, eu te amo. Gente, a minha imagem está boa. O meu áudio está bom. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ter a fama de que minha internet é ruim. Liz? Ah, não. Gente, tá ruim. Gente. Por favor, não me sacanei. Tá funcionando? Tá perfeito? Tudo ok? O áudio tá bom? Gente, é importante. A da Lari tá boa, a minha não importa. Tá, vou chamar a Lari então. Será que ela já tá aqui? Agora não consigo nem mandar mensagem pra ela. Ai. Tá pra Deus pra essa live funcionar. Porque, olha, eu não aguento mais a minha fama de que minha live tá com... Tá com a internet. Amiga, pelo amor de Deus, juro. Eu estou orando pra funcionar. Porque eu não aguento mais ter essa fama que eu tô. Mas tá funcionando. Tá tudo certo. Ai, obrigada. E aí, amiga? Ai, finalmente. 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 E aí, eu tô gostando. Agora a gente conseguiu. Como é que você tá? Você tá bem? Você tá maravilhosa? Tô ótima. Não, você é maravilhosa. Não tem nem como não tá. Ai, eu tava com as músicas anotadas no caderno. Todas que eu queria. Todas que você quer que eu cante? Vamos lá. Top de mim. Ai, eu perco que eu vou pegar então. Pode cair. Eu amo. E aí, galera? Tudo bem com vocês? O quê? Não, eu tô falando com o pessoal que roda. Que sexo sexual. A Nath me chamou pra participar da live dela. Ela falou, Lari, vamos participar comigo. Vamos cantar. Canta suas músicas. Oi, Rafa. Camila, the girl. Sexo sem ser vulgar. Talvez um pouco vulgar. Me liga, trouxe. Sabe por quê? Porque tem várias que são as minhas preferidas. Eu anotei pra não esquecer nenhuma, tá? Tá ótimo. Pode falar. Pode pedir. Mas se você falar assim, Ai, quero cantar essa também. Beleza? Fica à vontade. Você pode cantar todas que você quiser. Já vou abrir. E aí, a gente vê com a galera também. O que eles querem. Se quiserem pedir algum cover, se eu souber a música, eu procuro aqui. A Lari cantando instrumental, por fato. Se eu soubesse cantar, eu ia ser insuportável. Eu ia ficar o dia intervisando live cantando. Ai, gente, é bom, né? Hoje eu fiz uma live com a Lorena. Lá no meu Instagram. Aqui no meu Instagram, né? E foi ótimo. Foi muito mara. A gente cantou. Foi muito bom. Ai, gente, eu não vi. Só eu que não canto. Eu fico chamando as pessoas que cantam. Porque eu amo escutar as pessoas cantarem. É tudo pra mim. E eu amo ficar vendo suas coisas também, mulher. Miga, sabe qual que é a minha preferida? A minha vida. Não sei se eu já te falei. Mas é mal resolvido. Ah, você já me falou. Eu acho que eu já te falei. Você já me falou. Você já te falei. Já, sim, senhora. É a minha preferida da vida, gente. Vou botar, então, mal resolvido. Eu acho que todo mundo já escutou. Todo mundo que vê meus stories, vê você cantando, né? Só que, assim, cantando ao vivo é outra coisa. Eu vou ficar bem quietinha. Eu falo muito. Vamos lá. Deixa eu botar aqui a base. Eu vou cantar o refrão. Cadê? Cadê? Miga, sem problema. Deveria ter te mandado textos antes. Não, pode. É porque, menina, eu cheguei em casa, assim, esbaforida. Porque eu tava atrasada pra nossa live. Eu falei, meu Deus. Ai, mas tem problema. Tá todo mundo aqui, entendeu? Todo mundo querendo nós. Tá aqui vendo nós. Calma que eu vou botar no Lari o quê. Na real, ó. Vou aproveitar e fazer o merchan, né? Todo mundo que quiser cantar as minhas músicas, tem lá no YouTube uma playlist no meu canal chamada Lari o quê. Aí tem todos os instrumentais. Eu amo essas coisas que a Lari coloca com o nome dela no meio. Ai, gente. Lari o quê? É tipo mãe e pai quando misturam o nome pra dar o nome pro filho. Exatamente isso. Eu gosto de botar meu nome nas coisas todas. Eu acho chiquérrimo. Eu acho lindo. Beijo, Rayane, que pediu beijo. Beijo, Rayane. Também vou te mandar beijo. A gente manda beijo pra todo mundo. Pronto. Cheguei na playlist. Desculpem a demora. Imagina, amiga. A gente tem que todo o tempo. Tá de boa. Gente, Mal Resolvido é uma música minha com o Gustavo e o outro. Ai, conta a história. Conta a história. E ela é uma música que fala sobre um caso mal resolvido. Acho que todo mundo aqui deve ter um caso assim, né? Que a gente fala que não vai mais encontrar. Manda uma mãozinha. Manda a mãozinha aí quem tem um caso mal resolvido. Aquela pessoa que a gente fala que não vai mais encontrar e acaba encontrando e acaba que nunca resolve porque os dois, no fundo, querem se ver. Ei, não é pra machucar também. Não é pra fazer uma na cara. Também não é pra apelar, né, querida? Mas, por favor, continue. Tô pronta. E é isso. Essa música é com o Gustavo Mioto e vou fazer pra vocês. Vamos lá. Eu vou fazer o Gustavo. Brincadeira. Parece que você tá bem postando foto contra alguém Marcando até o nome dela Mas eu nem quis saber quem era Mentira Mentira É mentira É mentira O engraçado é que você Sempre que sai pra beber Volta pra mim E eu abro a porta outra vez Deve ser a décima última vez Tá mal resolvido Tá mal resolvido Assim não dá Enquanto não resolve Me diz onde você tá Me diz onde você tá Pra eu te amar Eu vou Você vem pra cá Não chorem Não chorem a gente A gente tá na carintena Parece que eu sou mulher Postando foto contra alguém Marcando até o nome dela Mas eu nem quis saber quem era Mentira 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 Se a gente pode resolver Não entendo o porquê Eu digo que sim Você diz que não Que a noite acaba E a noite acaba Com a gente No mesmo colchão No mesmo colchão Vai lá Tá mal resolvido Assim não dá Sempre a mesma história De inventar Reflexão Tá mal resolvido Assim não dá Enquanto não resolve Resolve Diz onde você tá Você tá Eu te amar Tá mal resolvido Todo mundo Eu sei Sempre a mesma história De inventar Reflexão Tá mal resolvido Assim não dá Enquanto não resolve Diz onde você tá Pra eu te amar Eu vou Você vem Pra eu te amar Tá aí Maravilhosa Tô destruída Não amiga Eu quis Amiga, mas eu quis sofrer Às vezes é bom Às vezes é bom Às vezes é bom Botar pra fora Miga, você é muito maravilhosa Todo mundo falando Todo mundo falando Que tava dando gatilho Eu tô vendo vocês Mandando mensagem pra mim Oi, cortou aqui Eu já tô vendo Tanto falando Que tá dando gatilho Ai, cara Travou Oi, oi Miga, voltou? Voltou, voltou Voltou? Muito obrigada Todo mundo aí Falando Muito obrigada Gente Pelas mensagens Essa música é perfeita Quando vocês escutarem Me marquem Marquem a Lari E falam assim Nossa A Lari fez essa música Pra Nathalie Porque eu sei que foi Quando eu ouvi Eu mandei mensagem Pra Lari Eu falei Miga, você fez pra mim, né? Você fez Eu lembro, cara Foi muito maravilhoso Você postava todo dia Porque você ouvia muito Essa música Tô ofrendo Eu amo Já resolveu? Quero saber se já resolveu Tem certo as coisas Que a gente não resolve, né? Que a gente deixa, né? Ó, tá dando gatilho Tá me dando gatilho Eu tô vendo já Todo mundo mandando mensagem Pra ex Ai, não, gente Pelo amor de Deus Aí tem live de Jorge Matheus Live de um monte de gente Todo mundo querendo mandar mensagem pra ex Gente, vamos segurar a meta Você assistiu ontem a live? Assiste um pedaço E achei um absurdo Muito bom Mas não, não Não mandou mensagem Eu mandei E eu nem assisti a live Aí você vê Aí você vê a minha situação Eu mandei Que eu vi nos stories Já tô sofrendo Viu? Todo mundo mandando Você absorviu a energia Da carinha Eu nem assisti, André Eu, a pessoa que não tava assistindo Mandou Quem tava assistindo Já tava preparado Pra não mandar Entendi Tá vendo? Miga, fala alguma hora Que você quer cantar Sei que você vai querer cantar Sessão da tarde Com certeza Porque é nova Vou fazer Sessão da tarde Então Que é música nova Vamos Eu acho que fica melhor Aqui do que No computador O computador fica muito alto Você que sabe Essa é minha música nova, gente Chama Sessão da tarde Essa é sua voz Nem sei se quero que você fique Mas já que tá aqui Faz naquele pique Que me faz sorrir Entra na psique Bate como bate o beat Admite que você quer sentir Também É que você entra na mente A sua brisa me acende Depois é o roteiro de sempre O jeito que você some é diferente Mas você esquece Que eu também sou ligeira Olha, nego, você tá de bobeira Quer jogar com a voz de vir Mas teu tipo que é difícil evoluir É que você entra na mente A sua brisa me acende Depois é o roteiro de sempre O jeito que você some Me desestabiliza Do nada me liga Ai, é maldade Nostalgia Mó saudade Né? Deus está beleza Do nada me reprisa A nossa vontade Tá tipo Sessão da tarde O pior que eu quero A Nath vai ser minha Doncarina Já combinou Bigão Tô concentrada Eu me levantei ainda O foda que eu te deixo louco E você me tira totalmente Da minha zona de conforto Falando nisso Na camada confrontada Se você ficar Vai ser inevitável Daquele jeito que faz Efeitos especiais Com muito mais ação Que nos filmes da marca É que você entra na mente A sua brisa me acende Depois é o roteiro de sempre O jeito que você some Me desestabiliza Do nada me liga Ai, é maldade Nostalgia Mó saudade Desestabiliza Do que eu me reprisa A nossa vontade Tá tipo Sessão da tarde Me desestabiliza Do nada me liga Ai, é maldade Nostalgia É mal saudade De desestabiliza Do que eu me reprisa A nossa vontade Tá tipo Sessão da tarde E o pior que eu quero Mais Ai, é maldade Ai, é maldade Eu quero mais Ai, é maldade Que o pior que eu quero Mais Dudu Miga, eu fiz até um challenge Maravilhosa Eu amei Você fazendo challenge Tem que fazer um tiktok Vamos fazer um tiktok com ela Vamos, miga Mas sempre que eu fiz um passinho Ai, isso aí Eu só precisava me acender Depois é o roteiro de sempre Tá vendo? É Eu amei o seu challenge Eu não nasce pra isso Menina, foi a primeira vez Que eu gravei um challenge na vida Eu não sabia como é que era Eu ficava Gente, como é que grava isso? Ai, eu botei Porque eu tenho outro celular aqui antigo Ai, eu botei a música nele Ficava filmando Ai, eu falava Você tem que parar, não entra Você entra Ai, eu Cara, eu fiz isso Então tem que voltar Nossa, é uma loucura É loucura É loucura Uma amigona minha faz E ela é tipo Muito mestre em challenge Ela faz muito rápido Rápido eu digo assim Ela demora umas 3 horas fazendo Mas tipo Se eu fosse fazer Eu ia demorar umas 20 horas Porque eu ia errar muito Eu ia ter que ficar fazendo e refazendo Cara, mas demora mesmo Porque a gente tem que ficar fazendo várias partes da música É É bizarro É bizarro Eu vejo ela fazendo e eu fico Meu Deus E aí depois E faz isso Sobe assim E sobe o outro Ai desce Ai vira Ai vira Volta Gente, nunca na minha vida Não tem coordenação pra isso Jamais Miga, conta por causa da história da música Sessão da tarde Sessão da tarde Ela faz parte Eu ano passado comecei a fazer um projeto De dividir um álbum em 4 EPs E aí eu lancei o primeiro EP Que se chama Um Quarto Que veio com a música Mapa Astral Com o 30-30 A segunda O segundo EP Se chamou Metade Que veio com Mal Resolvido Veio com Bipolar Que eu também amo Veio com Mata Russa E agora eu lancei o terceiro EP Que se chama Quase Lá Que é o Falta só um agora Então eu lancei o Quase Lá E ele já tinha Aborta Missão Que é uma música bem sensual Já tinha playlist Transante Que também é bem R&B Mais romântica E a gente sentiu falta de uma um pouco mais pra cima E aí a gente entrou no estúdio E falou Vamos fazer uma mais pra cima Sobre o que a gente vai falar Vamos falar sobre um relacionamento Que, pô A pessoa aparece E bate uma nostalgia E isso desestabiliza É tipo uma resolvida, né? Uma coisa assim E que do nada pra todos Poxa, eu também posso Sessão da tarde Pois é, você identificou É Me identifico, miga Playlist Transante Eu também amo Você curte playlist? Ah, eu curto todas, né, miga? Mas tem sempre as que a gente se identifica mais, né? Você quer agora playlist Transante Ou você quer outra? Quer agora? Amiga, eu quero o que você quiser agora Playlist Transante é bem sensual, gente É pra gente agora sensualizar Momento, ó Miga, eu vou levantar então Pode levantar Sensualiza, Nath Amiga, pera Deixa eu virar a câmera Olha a roupa que eu tô Super sensual Teito Vem, vem, ó Eu preparei Tinha sonora Baby Já escolhi as notas do aroma Também Nem a respiração se me tona Na cama a gente encaixa Tipo hormona Clima de mistério Esquece o telefone Água junto no médio Corpo não se esconde Cola aqui no prédio Eu te espero às onze R&B no estéreo Você sabe aonde, então vem Bota na playlist Transante Abrindo a sua tia Fora a champanhe Enquanto o tempo passa Fazer o copo de taça Nós dois ou fãs de ti Amor desgraça Então vem Bota na flecha Ai, caralho Abrindo a sua tia Fora a champanhe Às vezes acontece Enquanto o tempo passa Fazer o copo de taça Nós dois ou fãs de ti Cadê você? Cadê você? Cadê você? Sensualizando E a gente faz de novo De novo Cada vez o nosso beijo É mais gostoso Então vem Bota na playlist Transante Abrindo a sua tia Fora a champanhe Enquanto o tempo passa Fazer o copo de taça Nós dois ou fãs de ti Amor desgraça Então vem Bota na playlist Transante Abrindo a sua tia Fora a champanhe Enquanto o tempo passa Fazer o copo de taça Nós dois ou fãs de ti Amor desgraça Então vem Maravilhosa! Amiga, me deu um pouquinho de gatilho Me deu um pouquinho Amiga, você tem o filtro aí? Que filtro? De playlist Transante Ai, tenho Deixa eu botar Vamos brincar Vamos Please Eu quero muito Estou Então vamos lá Ai, vai Eu faço Você responde Depois eu respondo A gente responde juntas Tá Como é que faz pra parar? Será que não para? Eu estou achando que quando está na live não para Ah, não acredito Ai, gente Já usei lá no meu Instagram Que eu tenho esse filtro Já usei uma playlist Transante Mas eu vou conseguir ler, amiga Calma É Já usei uma playlist Transante Com homem Agora basta pra eu conseguir ler Na praia Na balada Não Não Tá 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 Não faz música toda Calma A gente parou a música no meio Pois é Foi só a introdução da música Então, foi só a introdução da música Só o iniciozinho Entendi Não chegou no refrão Na varanda Vamos descer No avião Não, gente No avião Super mesmo No avião não Com mulher Depende Aquela se esponda na live da Nath É Só mulher não Vamos lá Entendi 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 Na sauna É É É muito assustada Vamos evoluir Vamos passar adiante No cinema Só a introdução Só a introdução Só a introdução Só a introdução No Uber Só a introdução Ai, gente Chocada Meu filho Por que você tá chorando Por que choro Eu vou lá Vamos ver No surubão de Noronha Infelizmente, não Gostaria Eu vi que tinha festa infantil Meu senhor Jesus, Larissa É Festa infantil Respeito Respeito às crianças Respeito às crianças Em público Defina Eu também Cara Tô em lugares Ah, se a gente fez isso na praia Porque Se a gente fez isso na praia Foi o que eu pensei Chega mais pra trás Porque eu não tô conseguindo ler Ai, meu Deus Será que tá Ah, eu lembro Com o pet olhando Nossa Me deu gatilho É um pouco ruim Essa situação, né É E me deu muito gatilho agora Aliás, tá me dando muito gatilho Com o ou a ex O que é o mais fácil da minha vida Tem que só errar, né É Em grupo Então A gente responde A gente A gente que eu responder Vai dar no mesmo Porque tem muita gente Não, não Grupo não Grupo não Gente do céu Ai, amiga Não tô conseguindo E me decepcionei Muitas vezes Uds Não Eu nunca, amiga Não Você nunca se decepcionou Não Pior que não Real, tá Amiga, você é privilegiada sim Tô privilegiada mesmo, amiga Sabe o que que é isso? Eu só faço de vez em quando Eu faço com a mesma pessoa Durante muito tempo Você é muito privilegiada Muito Eu me arrependi Real Ah, tão falando que apareceu na piscina Quem nunca na piscina Tô perguntando quem era o pet Gente, jamais falaria Vocês estão loucas Gente, pet é o bichinho, né É, eu tô perguntando qual o nome do pet Apareceu no banheiro Pô, no banheiro Onde mais, amiga Você lembra aí O que que tinha? No bloco Não No bloco eu vou Eu vou, mas não Ah, no Era o que? Com os pais em casa Com os pais em casa? Pesado But not Larissa do céu Você se esplanou Esqueceu de mentir E agora geral se ligou Você se fudeu Nem que a gente não tá comprando música, né? Pois, a gente não tá comprando, não Ao vivo, assim Cadê? Ai, meu Deus Ainda tem coisa aqui que a gente não leu A gente viu quase todos Eu tô tentando Alguém viu mais algum, gente? No camarim Camarim Nossa, é o camarim? Não Eu vivo em camarim Não Ai, queria muito poder parar Gente, depois usa esse filtro E marca a gente lá É, gente, usa o filtro E marca eu e a Lari E se exponham Que a gente zerou esse filtro A gente zerou o filtro, amiga Tinha alguma coisa Amiga, mas a gente conseguir ler assim rápido A gente tá arrasando, tá? Gente, vocês viram Com gente famosa Com o quê? Com gente famosa A gente é famosa, amiga? A gente é considerada famosa? A gente é, né? Ah A gente é... É, mas é gente famosa Muito famosa Se você é mais famosa Não Não? Você, Larissa Já Deu mais ganho de saber quem? Eu realmente não Fiquei falando do real, real Hum Famosa, verificada, amiga Você que é verificada Eu não sou Entendi Com amigos Você... Quê? Você é com amigos, não? Não É porque pra mim Amigos são amigos Dá Não dá Não dá Eu tô chocada Eu só fico com amigo meu Amigo e amiga Tô muito chocada É, não sei Talvez É, não Mas não quer muito amigo, não Caramba, que doido Eu só fico com gente Que eu sou muito amiga Não Ah, você sabe, gente Que a gente tem uma pessoa em comum Mas assim, óbvio que a gente não vai falar aqui Nem eu sei Tem Tem Pensa só um pouco Tá A gente tem uma pessoa em comum que eu depois vou te falar Ai, gente Olha, eu vou tirar desse filtro Porque esse filtro aqui não tá se chamando Vamos voltar Vamos cantar, né, amiga? Vamos cantar Vamos fazer outra Vou fazer um cover Vai Vamos ver alguma música Se eles Gente, qual música? E aí, galera? Vocês querem uma música? É, cadê? No trabalho Chocada É que a galera ainda tá Tá absorvendo Tá digerindo ainda É RBD, você sabe alguma, amiga? Você não era fã de RBD, né? Gente, me perdoa A gente já falou disso Olha, ele não era fã de RBD, gente Vitão, você sabe, amiga? O Dai? Vamos Deixa eu ver aqui alguma da Dai Ai, minha internet Eu sei todas também Ai, tá todo mundo falando Dai e Vitão Do Vitão eu tenho aqui Quem? É porque eu tenho pronta Qual, amiga? Tenho do Vitão Deixa eu ver aqui Tenho café Ai, eu amo Então vamos Vamos Ah, não, mas peraí Depois a gente procura da Dai Tá Deixa eu abrir aqui Amiga, eu tô chocada com o Exposed Ainda De uma das respostas Ai, pra quê, né? Pra quê que eu falei? Umas coisas assim que a gente pensa, né? E fala Meu Deus Tem 400 e poucas pessoas vendo isso Pior é esse salvo Pra botar no YouTube depois Ah, gente Se salvar, cara Me marca Me marca Se salvar Me marca, né? Que horror, gente Me marca Que eu vou repostar Primeiro que eu vou repostar No meu Stories Deus me livre Vamos lá Vamos Tá ouvindo bem? Eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Mas amanhã a gente tem que esperar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Mais uma vez Eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, se que a gente faz ou faz Na sala a gente faz Mas amanhã a gente tem que trabalhar Ela falou que nada é tão bom quanto Ser amada por alguém Quem sabe o que ela quer Falou que sempre é possível Ih, gente Eu erro a letra Ele nunca plantou Que a vida faz demais Que a vida faz demais Algum lugar longe de todo mal-olhado Que mal-olhado Vira e vem olhado E permaneceu do seu lado E ela me falou que hoje o patrão Veio pra cima novamente Dela de fusão Como se seu valor Estivesse na planilha Do trabalho Do inventário Dos otários Que achei que tem o mundo E eu falei pra ela Que esse mundo gira Falei que os verdadeiros Sabem que essa gente E que esse mundo é como uma lada gigante Hoje com o cara embaixo Sempre vai ter seu momento E eu acho que o café Pra tu não vir me falar Que tá com sono Que o amor tem que esperar Baby, fica A gente faz um tanto Na sala de estar Mas amanhã A gente tem que trabalhar E eu até já fiz você Pra tu não vir me falar Que tá com sono Que o amor tem que esperar Baby, fica Gente, faz um tanto Mas amanhã A gente tem que trabalhar Ai, caralho Amiga, você é perfeita Não tem um defeito Maravilhosa Amiga, vem Sério Qual que a gente canta agora? A gente Ai, olha eu Falando que eu tô cantando Qual que a gente faz agora? É Amiga, melhor Sou eu dublando Pra parecer que sou eu Que tô cantando Eu anotei várias Né, amiga Fale pra mim Eu anotei na minha Já foi As que Vibe de prazer Eu amo também Vibe de prazer Olha Eu tenho aqui Um Mas vê uma que você queira É porque eu acho Que eu não tenho Vibe de prazer Aqui neste momento Ah, eu tenho uma boa Pra fazer aqui Vou fazer outro Outro Desculpe Tá Ai, desculpa Eu falei que era a Dai Vai ser a próxima Dai Que aí eu procuro com mais calma Qual vocês querem da Dai? Eu tenho que saber também Qual vocês querem? Qual vocês querem, gente? O hino, o sapatão Qual vocês querem, gente? Vai mudar Você diz que não Mas na hora da emoção Pouca, pausa e sensação Se descobre, se liberta E reenche de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca, pausa e sensação Olha o que se faz de cantar Do que todo mundo vai afrontar Eu sei que você gosta, amor Que gosta, amor Por isso sempre me encanta Peço sua permissão Pra rasgar toda essa roupa Você quer afirmar Logo diz prima Já vem pra cima Acende o chão Acende o chão Acende o chão Vem me chamar Uma noite e nada mais Só aceita Só aceita porque é como você Ela é fora da lei Por isso que a gente sim Então volta amanhã Pra me ver você E se não Saiba a hora da emoção Pouca, pausa e sensação Se descobre, se liberta E reenche de tesão Mas se incide de senão Saiba a hora da emoção Eu sou um pouquinho De sensação Maravilhosa, amiga Eu amei isso Eu faço É mais chope que fala, né? Que mistura as duas Eu faço no show Gente, eu já vi Eu tenho uma saudade De fazer show, amiga Ai, nem fala, amiga Tá foda, né? Ai, é foda Minha, mas aí que você Como é que tá aí? Eu não quero ver Eu não vi esse episódio Que soltou Depois que o Prio foi eliminado Você não viu? Não Então, quarta-feira Solta o oito Que é o mais polêmico, amiga Epa, caralho O oito é muito polêmico Saiu chamada agora há pouco Hum, ainda não vi também Tava dirigindo pra cá Amiga Eu vou te mandar depois Aí você me fala O que você achou Tá Porque É É bem polêmico o oito Ai, mas a gente É o melhor É A gente gosta de polêmica Eu adoro Não estar nelas Porque eu sou Eu sou Eu sou muita calma, sabia? Eu também Eu sou muito tranquila Eu gosto Eu não ensino Eu vou ouvir polêmicas Mas eu adoro Uma fofoquinha Eu não gosto, né? De ficar sabendo Eu gosto Aí tem a sala treze Que é uma sala privada E aí você já imagina O que você faz Numa sala privada Com o número treze Ainda Aí depois você assiste Tá bom Aí você me fala Se não der o gatilho Porque é É pra dar gatilho Ai, meu Deus Tá Eu tô com dor de mim Que eu vou assistir isso Estando em casa Sozinha Ai, gente Tá foda, né? Tá foda, amiga Tá foda Não sei como é Que tá pra você aí, tá? Mas pra mim Tá foda Tá foda Depois da quarentena Pois é Eu Nem sei mais Acho que eu virei bebê De novo Amiga, eu tô virgem de novo Eu tenho certeza Não, eu não tenho dúvida Não me restam dúvidas Tô procurando aqui no No Sabe o que pediram? Pediram ou tanto faz Ou clichê Gente, ninguém vai pedir Deixa rolar E não dá pra cá Pediram a Gemiliana também Ah, é Tem cancela da Carol também Eu adoro cancela Apagar Cancela Me esquece Desapegar Apagar Cancela Quando a saudade Te ligar Bloqueia a tela Ai, Larissa Para Tá me dando muito gatilho Não A voz dela Não Eu não sei se eu sei cantar A música toda Da Vai, vamos ver Eu queria entender Por que que você foi Embora O coração Não só tinha espaço Pra você Eu tô aqui de novo Só pra eu te dizer Se você quiser chegar Dó Ai, gente Foi mal Eu tô Te dou motivo de sobra Pra você ficar As vírgulas Não são ponto final Quem falou em final Quem falou Sei que você também Tá pensando Quando A gente ficava Delirando Na noite Transando Me diz O que você vai fazer Até minha cama Tem saudade De você Gatilho Tá Ah Eu não sei Esse karaokê Tem um karaokê aqui Que não é muito bom É, tá diferente Amiga, tá diferente Tá diferente E tá dando gatilho também Essa música Qual? Essa Geminiana Dá um pouco de gatilho também Qualquer coisa Tá dando gatilho Na quarentena O clipe Então, né Ai, o clipe é lindo, né É Eu amo a Day Eu também A gente é suspeita, né As duas são maravilhosas Tem como Pediram Ana Vitória Vamos lá Tudo bem Vocês querem sofrer? Vamos sofrer todo mundo, então Gente, sabia que eu sou muito ruim Assim, pra cantar no karaokê Eu sou Você já notou Que eu sempre que faço Coisa com as minhas músicas Eu esqueço as minhas letras É horrível isso Eu esqueço Se fosse cantora Eu seria essa pessoa Porque eu não acerto uma letra Tudo eu invento E eu Eu preciso morar na minha cabeça Que é isso, entendeu? Eu faço uma composição por cima E eu acredito muito na minha composição Eu também Nossa Ó, pediram um singular É tão singular O jeito que me observa Ai meu Deus Ai meu Deus Gente, desculpa Eu tentei fazer Mas eu não sei Amiga, tá maravilhosa Eu adoro a pupila Eu adoro pupila Delas que o Victor play Amo também É se eu sei cantar mais Do que Eu sou a rainha do karaokê Você vai uma pupila? Vou Nossa, pupila é mó gatilho também Eu adoro Eu amo É ela que eu gosto do seu cheiro Da cor do teu cabelo E ela faz minha pupila E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que ainda fez o seu cheiro Agora pensa o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas como ser Viver O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem Contigo até comigo Pra que eu vou dizer pra ela Eu gosto do seu cheiro Da cor do teu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que ainda fez o seu Agora passa o dia inteiro Sou ele Sou ele Sou minha pupila dilatar Maravilhosa! Miga, amei! Amei! Tô provisado! Parece que é um super canto Eu duplando, né? Miga, eu sou muito triste Eu já recebi essa música, hein? Quem nunca recebeu essa música? Quando assim, essa música é nossa Você nunca recebeu, amiga? Nunca recebi Aliás, tá faltando romantismo Tá faltando essas coisas aí Eu não encontro mais ninguém fofo Mentira, amiga! Tá muito difícil Então, mas tá difícil mesmo Agora eu parei pra pensar E é, fiquei um pouco triste também Porque as pessoas às vezes Querem outras coisas só, né? É E coisas que a gente nem tá podendo dar no momento É A gente Amiga, a gente tá vivendo uma época Falando assim de relacionamento Vamos lá Vamos abrir o coração Vamos Eu acho que a gente tá vivendo Um momento de relacionamentos Muito rasos Sabe? Eu acho que ninguém quer se aprofundar Ninguém quer ir além Ninguém quer conhecer o outro Ninguém tá disposto E por que você acha que isso tá acontecendo? Ah, porque eu acho que tá tudo muito Eu acho que tá tudo muito rápido Tá tudo muito descartável, sabe? Tá tudo muito no ritmo da internet Eu acho Tipo assim Muito acelerado Sim, sim, eu acho Você não acha que rola um trauma também Nessa galera da nossa cidade? Acho Eu acho que todo mundo já Na nossa cidade principalmente Acho que todo mundo já passou por uma desilusão amorosa Já sofreu muito, né? E aí tipo Amor É E agora tá E agora tá E tem medo Tipo Prefere às vezes uma coisa mais rasa Do que se aprofundar demais E acabar morrendo afogada depois Quantas vezes eu também não me pego pensando desse jeito Ai, não quero nem Tô até preguiça de conhecer gente nova, sabe? Às vezes eu fico assim Caraca, tá muito difícil Tá todo mundo com um pensamento meio parecido, eu acho E esse pensamento faz as pessoas se afastarem É muito louco Mas isso é muito real E faz muito tempo que tá assim Eu sinto que faz muito tempo É uma galera que é muito traumatizada Que vem de algum outro relacionamento Que sofreu muito É É muito complicado É muito complicado Eu particularmente, eu tô nesse mesmo lugar Assim, sabe? Às vezes eu prefiro não me envolver Não me aprofundar Porque eu não sei se a outra pessoa tá preparada Sabe? Pra mesma coisa Sim, exatamente Eu acho que a gente já começa com o pé atrás A gente começa com medo já de se envolver É muito difícil É muito difícil Faz tempo que você não se envolve, amiga? Amiga, solteira Assim, sem namorar Ah, sério Eu tô há só cinco anos Nossa, eu faz cinco também Cinco aninhos Sem namorar Já me envolvi Já fiquei com pessoas Assim, fiquei um pouco mais sério Óbvio O que é que é também Eu acho que as pessoas não querem muito se esforçar Abrir mão de algumas coisas Eu até me incluo nisso Às vezes eu não quero abrir mão de alguma coisa minha Porque eu acho que relacionamento é assim A gente abre mão de algumas coisas A gente, sei lá Eu tava falando disso ontem, amiga Sabe por quê? Porque justamente por isso Que a gente parece, às vezes, que não se relaciona É justamente porque a gente não quer abrir mão das coisas E a gente não entende se a gente realmente precisa Abrir mão de certas coisas ou não Porque até que ponto a gente tá disposto De perder algo por uma outra pessoa E que a gente não sabe nem se essa pessoa vai continuar pra sempre Sabe? Se, tipo, se vale a pena abrir mão de alguma coisa agora Por uma pessoa que daqui a pouco também vai embora É Exatamente E amiga, você mora sozinha, não mora? Sim Depois que a gente começa a morar sozinha Aí é uma coisa Tipo assim, da gente gostar do nosso espaço Da gente gostar do nosso momento Da nossa solidão Que a gente vai se conhecendo muito, né? Quando a gente mora sozinha Então, eu acho que tem muito isso Pra deixar alguém entrar na nossa vida É mais difícil ainda Eu senti isso É mais difícil E ainda mais quando você tem esse lugar de entendimento de você mesma De se conhecer, de se amar muito De se colocar em primeiro lugar E aí vai se tornando cada vez mais difícil Deixar com que alguém interfira em alguma coisa Eu, particularmente, eu não Eu não sei se hoje em dia eu mudaria alguma coisa por alguém, sabe? Pra mim é muito espacinha Cara, eu tenho muito medo de alguém chegar pra mim e falar assim Tipo, ah, eu não gosto de atitude tal E eu não tenho como mudar E aí por isso acaba E aí a outra pessoa também não tenta entender Eu acho que no final das contas A gente tem que trabalhar na gente A aceitação do próximo Porque a gente chegou num lugar Que a gente não consegue mais mudar pra agradar o outro Então a gente também tem que aceitar Que o outro não quer mudar pra agradar a gente Então é uma coisa assim De aceitar mesmo Óbvio, a gente não aceita nada do que machuca a gente Sim Mas assim, aceitar as diferenças Eu acho que Entender, exatamente Entender que cada pessoa é diferente E respeitar a diferença E aprender a conviver com isso Mas até que ponto isso te machuca ou não Até que ponto isso é aceitável pra você Eu acho que tudo é uma questão de conversa Mas encontrar uma pessoa hoje Que você esteja disposta Eu falo, tipo, pelos meus últimos Pelas últimas pessoas que eu me envolvi, assim Não tem, sabe? Tipo assim A galera às vezes não entende até nosso trabalho E isso que eu me relaciono com pessoas da área E às vezes não entende o ritmo De que, tipo, você tem que às vezes trabalhar E não tem tempo pra estar com a pessoa Isso é outra coisa A gente que tá, tipo, em início de carreira, assim, sabe? E é carreira artística Tipo, você cantando Eu como atriz É muito difícil ter alguém que entenda o ritmo Que aceite isso E que aceite que você vai estar cansado É, do quanto a gente tem que estudar Não tem solução às vezes Só que eu acredito que quando É pra ser uma... Quando, sabe? Quando chegar a hora de ser uma pessoa Você vai conseguir conversar Se entender e se adaptar, sabe? Rotina e tudo mais Também acho Também acho Mas enquanto isso, né? Amiga, enquanto isso Você faz música Eu choro pelas músicas Pensando no que podia ter dado certo e não deu E se não deu é porque não era Se não deu é porque não era A gente tem que colocar isso na cabeça sempre E sempre depois Na hora de mandar mensagem pro ex Pra ex Lembrar do porquê virou ex, sabe? A gente às vezes esquece O tempo passa E a gente esquece a parte ruim O nosso defeito é esse É A gente vai perdoando Os errinhos Vai Mas sabe o que que é? Quando a gente entende também A gente se valoriza e se respeita Quando a gente tem um respeito muito grande pela gente A gente não aceita mais qualquer coisa É Então, era muito mais fácil me relacionar no passado Quando eu não entendia o quanto eu sou uma pessoa poderosa Uma mulher que foi poderada e tudo mais E sou inteligente Sou legal pra caramba Sou simpática Eu vou aceitar menos do que isso? Não Não vou dar essa vida, amiga Não dá pra gente aceitar Então, o que que aconteceu? Com o tempo a gente fica mais exigente Fica E a gente tem que ser exigente Porque é pra escolher uma pessoa que vai estar do nosso lado É E alguém falou aqui É alguém que a gente tem admiração, né? E que tem admiração pela gente Pela gente Eu acho que tudo começa com admiração Bom, vou fazer uma música Paz Essa música é minha E ela é Se chama Aborta Missão Amiga, vamos Dá até calor aqui esse assunto, amiga É pra dar o cabelo aqui que eu falei Aborta Missão de ir embora e se pelha com as coisas pra cá Aborta Missão de ir embora e se pelha com as coisas pra cá A gente não tem hora É só chegar Aborta Missão Tu se encontrou no meu mundo E me pediu pra ir fundo Bebê Curtimos cada segundo Diz que sou louca e viajo Mas se que tu veste pra viajar Viver o que nunca viveu Me deu o que nunca você deu Não vem falar que esqueceu Prefiro dizer que você bateu na minha porta do corpo Eu tenho saudade bater Pega a visão Foi um tiro de doce no meu coração Me deu game Me ouve Diz que não Te espero na toca Também se brota Mas cai entre nós Tu gosta, não gosta Pega a visão Aborta Missão Foi um tiro de doce no meu coração Me deu game Me ouve Não diz Que não Te espero na toca Também se brota Mas cai entre nós Tu gosta, não gosta Aborta Missão de ir embora e se pelha com as coisas pra cá Aborta Missão de ir embora e se pelha com as coisas pra cá Aborta Missão de ir embora e se pelha com as coisas pra cá Aborta Missão de ir embora e se pelha transporta pra cá A gente mantém embora e se pelha com as coisas pra cá Aborta Missão de ir embora e se pelha com as coisas pra cá Aborta Missão de ir embora e se pelha com as coisas pra cá Amiga maravilhosa Eu acho que vai acabar nossa live daqui a 4 minutos Ah, porque já tem uma hora, né? É Amiga, mas eu amei demais Eu posso deixar salva a live? Claro, amiga Pode Vamos deixar a explanação salva por 24 horas Tá tudo certo Por favor Amiga, eu amei demais, sério E, gente, depois eu vou falar aqui no stories também Porque todo mundo ama todas as músicas, né, gente? Não tem nem como E deu vários gatilhos Falando sobre amor, sobre relacionamento Porque a Lari, ela não basta cantar a música Ela vem querer mexer na ferida Ela vem querer falar de relacionamento A gente gosta de falar aquilo Que deixa o outro prejudicado Que tipo eu, coração Que bom que o coração bombeia o sangue Porque ele sangra também Ele sangra muito Eu gosto de sangra Ele rasga Às vezes o coração rasga Mas ou sofrer por amor da inspiração Pelo menos isso Amiga Então a gente fica inspirado, gente Nossa, quando eu sofro por amor Meu amor Eu começo a fazer cada amor Não é maravilhoso sofrer por amor? Mal resolvido saiu assim Amiga, é isso que acontece Aí olha o que a gente que é meio louco ainda faz A gente gosta de sofrer por amor Porque a gente compõe A gente escreve poesia A gente escreve um livro Porque a gente tá sofrendo por amor Aí a gente fica querendo sofrer por amor Porque na verdade a gente podia estar super bem resolvida É, esses dias eu tava A gente precisa dar uma cagada Pra poder ter inspiração Pois é Esses dias eu tava precisando escrever Eu tô aqui na quarentena Tô escrevendo músicas pro meu álbum E aí eu falei Meu Deus Cadê a inspiração Quando não tem mais relacionamento Cadê uma pessoa pra me machucar Cadê alguém pra pisar em mim, gente? Cadê que ninguém mais pisa em mim Quando não tem ninguém pra pisar Aí eu falei Olha, eu vou ter que começar Ninguém pra me dar um porinho Dos relacionamentos das minhas amigas Aí eu comecei Se você quiser eu te mando uma lista Me manda Me manda tema Tô precisando Vou te mandar Nossa, eu vou te mandar Tô com uns três temas aqui Que eu posso te mandar Manda, manda Os três temas aqui Um diferente do outro Que você vai ficar chocada, gente Eu mudei vários temas Me manda Que eu quero já compor Já vou fazer dedicado pra você Mas assim Teve contato físico? Não teve Uma coisa meio virtual, né? Que tá acontecendo Entendi Sofrência virtual Você tá sofrendo virtualmente? Pelo menos? Tô nada, menina Tô nada Eu até queria, tá? Nem virtualmente? Putz Mas vou te dizer É pior É pior Nem se envolve agora, amiga É muito pior É muito pior Mas é bom Mas é bom